Não cometa esses três erros em cozinhas. Os dois últimos são os mais chatinhos de serem arrumados. O primeiro erro é um tema que eu abordo muito, que é a utilização de porcelanato polido na cozinha. Cozinha é um ambiente molhável. Cai água naquele porcelanato que já escorregadio, fica ainda mais escorregadio. Então, fuja de porcelanato polido em cozinha. O segundo erro diz respeito à iluminação. E está justamente em deixar um ponto para a cozinha toda. Geralmente, ele fica no centro do ambiente. Isso é um erro, porque quando você estiver fazendo preparo, hora ou outra você vai ficar contra a luz. Ou seja, vai ter sombra na sua bancada de preparo. O certo é distribuir corretamente essa iluminação no ambiente. E o terceiro diz respeito à falta de tomadas em cozinhas. Poucas tomadas em cozinha significa que você vai ter que selecionar quem vai ser utilizado ou não durante seu preparo. E hoje em dia, praticamente, nossa cozinha é repleta de eletrodomésticos. Para vocês terem ideia, existe NBR que estipula quantidade de tomada por metragem do perímetro. E eu considero pouca tomada e iluminação ineficiente ruim justamente porque qualquer reforma que você for fazer para resolver isso não é simples. Espero que tenha gostado e se você ainda não me conhece, sou Roberta Grau, arquiteta, trabalho com projeto de arquitetura de interiores residencial focado em otimização de ambientes.